e Spurgeon diz que a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja o que vai jogar uma geração no inferno é a iniquidade, a iniquidade é diferente do pecado o pecado é o ato de desobedecer a Deus, a iniquidade é a prática do pecado é aquele que peca e não se arrepende, é aquele que peca e não muda, é aquele que peca e não se levanta na verdade a gente tem o costume de falar que o diabo é o nosso pior vilão, que o diabo é o nosso pior inimigo nós estamos enganados, o pior do que o diabo é a sua carne, a sua pior luta não é contra demônios porque o diabo já foi vencido na cruz do calvário, a sua pior luta é contra você mesmo é mais fácil passar a culpa para os demônios do que dizer que eu tenho que tratar o meu caráter porque demônio se expulsa, mas caráter se trata então camarada está na igreja, está na prática do pecado, mas não tem temor, não tem princípio não muda, não se transforma, está tocando na igreja, mas em fornicação com os jovens da igreja está pregando no altar, mas sai do altar para o motel está na igreja cantando, mas fica no adultério está em cima de um ministério, mas vive dentro da prática do pecado ele não tem mais temor a Deus, ele não sente mais a presença porque o salário do pecado é a morte a primeira morte que gera para quem vive na prática do pecado é a morte espiritual então ele canta, prega, roda e profetiza na técnica e não na graça e não na unção, e não com a presença na verdade Deus não está usando ele porque ele merece Deus está usando ele por causa da graça na graça dá para pregar em pecado na graça dá para cantar em pecado na graça dá para tocar em pecado na graça dá para até profetizar em pecado mas tem uma coisa, não dá para entrar no céu na prática do pecado ainda tem coragem de bater no peito e dizer eu nunca me desviei da igreja verdade, nunca desviou lá para fora mas está desviado aqui dentro está morto aqui dentro está preso na religião aqui dentro está preso na hipocrisia aqui dentro e vou dizer uma coisa para você a religião, ela pode mudar rotinas mas o evangelho muda caráter eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória e dizer que essa escravidão na mente vai ser quebrada agora pelo nome de Jesus Deus está libertando a tua mente agora do pecado você não vai ser escrava do pecado Deus vai libertar a tua mente das ações do inferno você pode ser livre pelo poder da palavra mas só recebe esta palavra quem soltar aquele grito que o inferno não gosta desculpa se tem uma pessoa que precisa de transformação sou eu se tem uma pessoa que precisa de Deus aqui sou eu por quê? porque Bíblia não foi feita para eu enxergar o erro dos outros Bíblia foi feita para eu consertar os meus erros tenho a掉 tchau 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 Obrigado.